A comunidade católica do Canto da Várzea iniciou hoje a festa da padroeira do bairro, Nossa Senhora do Carmo. A programação começou às 5 horas da manhã com uma alvorada festiva, café comunitário e Santa Missa. A repórter Janaína Costa tem mais informações pra gente. Boa tarde, Cleberson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. Há 83 anos é realizada a festa aqui em Picos da Nossa Senhora do Carmo, que neste ano tem como tema Virgem do Carmo, Mestra da Fé. E eu vou conversar agora com um dos organizadores, que é o Fredson Muniz, que tem mais informações deste importante momento para os católicos, principalmente aqueles que frequentam aqui a Igreja da Nossa Senhora do Carmo. Boa tarde, Fredson. Fala um pouquinho deste momento. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Cleberson e os telespectadores da TV Cidade Verde. Essa é a nossa festa de número 83 e está sendo tratada como a festa, porque todos nós que fazemos a comunidade aqui de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Canto da Vázia, aguardamos ansiosamente por essa festa, devido a estarmos aí há dois anos realizando o evento, mas não com toda a grandeza que Nossa Senhora do Carmo merece. Com a presença de todos os fiéis, aqui na nossa própria Igreja, na nossa própria comunidade, para poder participar deste momento de fé. Certo. Fala um pouquinho da programação ao longo destes dias, que vai até o dia 16, né? O festejo está iniciando efetivamente hoje, tivemos a Alvorada, né, hoje pela manhã, mais cedo. E hoje à noite, Dom Plínio, nosso bispo de Ocesano, estará à frente da missa que acontecerá às 19 horas. E em seguida, nós teremos a tradicional quermesse, com muitas comidas, muitas gostosuras e também com música para animar. Certo. O que vai ter, além das missas, outras coisas serão realizadas ao longo destes dias? Para aqueles que gostam de e precisam ativar a cada dia o seu momento de fé, além das missas às 19 horas, tem o ofício de Nossa Senhora, que acontece sempre às 18 horas, ou seja, uma hora antes da missa. Então, você pode se organizar, né, e tirar ali, por volta de 17 e 30, começar a chegar na igreja, participar do ofício, depois da missa, e em seguida a quermesse. Temos também a Adoração Santíssimo, né, que acontece em alguns dos dias, e aí a gente aconselha você a verificar nas nossas redes sociais, que tem toda a programação com detalhes, quais são os párocos que assumirão cada uma das noites, e também aqui na própria igreja, a programação com a nossa pastora da acolhida e os membros do conselho. Certo. Então, reforça aí o convite para quem está em casa. Nós aqui da comunidade do bairro Canto da Vazia, aqui de Nossa Senhora do Carmo, esperamos todos vocês de braços abertos, né, com toda a nossa humildade e fé, para que vocês, todos conosco aqui, possam vivenciar a sua fé em honra de Nossa Senhora do Carmo. Obrigada, Fredson. Então, tá aí, Clebson, lembrando, né, que começou hoje e vai até o dia 16. Voltamos com você aí no estúdio.